Olá, meus amores do quarto ano. Como estão todos vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, certo? Bem, gente, a nossa aula de hoje será de matemática. Para isso, pegue o seu livro de atividades, volume 2, abra na página 33. Recordem também, ó, as cartinhas que estão lá no material de apoio, na página 3. Veja, olha o seu livro. Bem, vamos falar hoje sobre probabilidade. Pro? O que é isso? Calma! Eu poderia dar várias definições, mas eu vou iniciar falando sobre probabilidade com exemplos corriqueiros, no dia a dia. Você já ouviu expressar, é como procurar agulha de um palheiro? Bem, gente, você sabe que palheiro é um depósito de palha. Já pensou você ter que procurar uma agulha de um palheiro? Logo aí eu digo, ó, que sua chance é quase nula, certo? Porque é muito difícil. Agora veja esse outro. E procurar um fio de cabelo em um palheiro, você conseguiria? Eu digo aí que é impossível. Então, eu digo aí, ó, logo que sua chance seria nula. E isso, em probabilidade, eu represento o plombarismo zero. Bem, gente, mais uma perguntinha. Qual a chance de você obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda? Bem, a nossa moeda, ela tem duas faces. Cara, coroa. Sendo assim, eu posso dizer que há uma chance em duas de dar cara e de dar coroa. As chances são iguais. 50% para cada lado da moeda, certo? Desta forma, eu posso dizer para você, gente, que probabilidade, gente, é uma estimativa de algo que você faz sobre a chance de ocorrer um determinado evento. Veja esse outro exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui algumas bolinhas, né, azuis e vermelhas. Percebam, eu tenho uma caixa, ela está vazia. Eu vou colocar dentro dessa caixa duas bolinhas azuis e uma vermelha. Antes, eu digo para vocês, antes de fazer isso, o quê? Probabilidade, como a Prodice, é a chance de algo acontecer. E essa, gente, chances ou a probabilidade, ela dá intuições de dúvidas, acasos, incertezas, certos, erros. Aqui, a chance de sair uma bola vermelha é de uma em três. E de sair uma bola azul é de duas em três. Logo, eu digo que pode, a chance maior aqui é de eu só ter uma bolinha azul. Mas pode dar um erro, certo? Pode sair uma bola vermelha por um acaso. Isso também é probabilidade, possibilidades estimativas. Mas a Prodice vai vendar os olhos e vai fazer essa atividade aí agora com vocês. Eu digo que a chance maior, gente, é para a bolinha azul. E se der a vermelha, é o acaso. Entendeu? Azul! Viu lá, meus amores? Por que deu azul? Porque a chance de dar uma bolinha, de sair uma bolinha azul nesse sorteio, gente, era de duas em três. E a de vermelha, a vermelha era apenas de uma em três. Então, isso não é mágica, gente. Isso é probabilidades. Possibilidades estimativas de algum evento ocorrer. Bem, gente, depois disso, vamos lá para o livro de vocês. Abram a página 33 e vamos aí, ó, para a nossa atividade. Vocês farão algumas e em seguida faremos a correção. Lá no número 5 tem... Recorte as cartas com os algarismos do material de apoio. Vocês já fizeram isso. Letra A. Mudando as cartas de lugar, descubra todos os números compostos por esses quatro algarismos que podemos formar e escrevam no quadro. Lembre-se de não repetir algarismos. Gente, eu tenho aí, ó, 24 quadradinhos. Logo aí, eu vou ter que formar 24 números. A Pro já está dando aí a vocês essa dica. A Pro iniciou essa atividade para facilitar, para ajudar vocês. Vejam aí, ó. Vejam aí, ó. Eu comecei fazendo um dos números menores. E depois eu fui, ó, sequenciando. Respondo e vamos lá. Podemos? Vamos para a questão B. Quantos números você formou? Você já viu, né? 24 números. Bem, letra C. Ao escolher um número desses, ao acaso, a chance de ele ser par é maior ou menor do que a chance de ser ímpar? Por quê? Gente, nós temos aí, ó, nesse quadro, 18 números pares e 6 números ímpares. Logo, a chance maior, gente, ó, vai ser de obter números pares. Então, escreva lá. Certo? Letra D. Qual é a chance de sortear um desses números sem ver, sem ver, e ele ser ímpar? Gente, a chance vai ser de quantos? Quantos números ímpares temos lá? Temos 6 números ímpares. 6 em 24. Então, será 6 chances em 24. Isso mesmo. Vamos lá para a letra 6. A sexta questão. Sobre a mesa do professor. Você está vendo aí, ó, do lado do seu livro, tem um lápis cheio de lápis de cores. Veja quantos são os lápis amarelos, de cores amarelos, verde, branco, vejam aí, certo? Sobre a mesa, repetindo, sobre a mesa do professor há estes lápis de cor. Letra A. Quantos lápis há no total? Quantos lápis tem aí? Contaram? Se responderam 31, acertaram. Letra B. Qual a chance de retirar um lápis amarelo sem olhar? Gente, se tem aí, ó, vocês contaram, perceberam que aí tem 4 lápis de cores amarelo. E ao total, vocês tinham 31 lápis de cor. Se der assim, eu digo que eu tenho 4 chances em uma. Então, há 4 em 31. Tem letra C. A chance de retirar sem olhar um lápis verde é maior ou menor do que a de tirar um lápis branco? Temos quantos lápis verdes lá, gente? E quantos lápis brancos? Eu tenho 4 lápis verdes e 2 lápis de cores brancos. Perceba que a chance de retirar, gente, um lápis verde é maior, porque temos 4 lápis verdes e apenas 2 lápis brancos. Podemos seguir? Vamos lá? Para a página 34, aí você tem um cubo, que é um poliedro. Você aprendeu isso já em aulas anteriores. Poliedro, gente, é chamado de poliedro porque ele tem todas as suas faces planas, certo? E ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Bem, podemos. Percebam que aí está a planificação de um cubo. Perceba que ele está numerado, mostrando todas as suas faces, estão voltadas para você. Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos para a letra A. Quais resultados podem ser obtidos ao lançar este dado e observar o número de pontos que saíram na face superior? Gente, cada lado aí da face, ó, deste cubo, mostra a quantidade exata de pontos que você pode obter no lançamento deles. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, há uma chance para cada número aí, ó, uma chance de 6 para cada número aí ser visualizado, ser lançado para você, certo? Vamos lá? Então, escrevam lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é a sua resposta. Letra B. Ao lançar este dado, há mais chance de sair um resultado para ou ímpar? É lógico que é par, gente, porque vocês já viram que tem lá 18 números pares, não é mesmo? Letra C. Qual a chance de sair o número 2 no lançamento deste dado? Eu acabei de falar. Todos os números dados, gente, eles têm uma chance em 6 de dar o seu resultado. Então, aí vai ser uma chance, certo? Vamos lá. Letra D. Qual a chance de, no lançamento deste dado, sair um número par? Tem quantos números pares lá, gente? Percebam aí? Hein? 3 em 6, porque tem 3 números pares. Outro ímpar, também 3 em 6, porque nós temos 3 números ímpares. Lá nesse dado, gente, tem 3 números pares e 3 números ímpares. E maior do que 2? Gente, quantos números é maior que 2? Você encontra aí, você visualiza aí neste dado. Nós temos aí o quê? 4 números maiores que 2, que são 3, 4, 5 e 6. Logo assim, será o quê, gente? 4 em 6. Bem, última questão. Se o seu professor fizer um sorteio entre os alunos de sua turma, há mais chance de ser sorteado um menino ou uma menina. Por quê? Bem, essa questão aí, ó, vai depender dos alunos que usam óculos, dos alunos que não usam óculos, certo? Então, vamos lá? Você sabe a determinada quantidade de alunos da sua sala. Isso aí eu vou deixar pra você como lição de casa. Você vai analisar aí, ó, a letra A. Qual a chance de um aluno sorteado de ser uma menina? Quantos alunos da sua sala tem, gente, turma? Vocês sabem. Quantos são meninas? Quantos são meninos? Vejam lá. E a letra B. Qual a chance de um aluno sorteado usar óculos? Quantos alunos, gente? Quantos colegas de vocês usam óculos na turma? Pare pra pensar um pouquinho e responda essas questões aí, ó, da questão 8. Essas três questões que se vão de exercício, depois da explicação, dá pra você analisar. Você aproveita pra estar pensando nos colegas, né, que usam óculos. Quem não usa? Quantos são as meninas? Quantos são as meninas? Bem, gente, espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Vou ficando por aqui, viu? Até o próximo vídeo. Fique com Deus, ó. Tchau. Tchau.